A competição é uma forma de Formas de orgulho que rebaixa uns e eleva outros No universo não há privilegiados Qual o nosso mérito ao competir no trabalho, em casa, entre as raças Se Deus é quem faz o bem por nós Por nós, reafirma, através de nós, com a vontade dele Há mulheres que não estão parecendo com um corpo de violão mais Agora parecem corpos de contrabaixo, quase deformados, de tanta curva Quem irá merecer tamanha desproporção? É uma ilusão danada A sensação do sexo e as flores da sexualidade estão se desvirtuando O corpo não é nosso instrumento É de Deus, compreendam Muitas vezes não sou eu quem escreve Não sou eu quem fala Não sou eu quem abraça Deus age em nós É pelo bem de todos Quem queremos agradar Malhando o corpo já satisfeitos Será tamanha insegurança no mundo afetivo Que nos obriga a passar o crachá Das preferências corporais Da aparência entre os sexos E se fôssemos cegos O que importa mais? Ser feliz Com quem nos faz feliz Ou continuar rastejando na poeira do corpo Em busca de narcóticos fugazes do prazer Acorda, gente E se fôssemos cegos